Vou contar pra você O meu maior desejo Por isso, por favor, sente aqui Vamos conversar Prometa-me sempre, sempre, sempre Estar aqui bem junto a mim Eu juro nunca, nunca, nunca Nunca desistir Quando dois corações Seguem a mesma direção A vida foi, tudo foi Nova, nem ninguém podia separar O amor, poder invadir o coração Não dá pra fugir, eu tenho o que dizer Meu maior desejo é ter você aqui Sempre bem perto de mim Vou tentar contar pra você O meu maior desejo Por isso, por favor, sente aqui Vamos conversar Prometa-me sempre, sempre, sempre Estar aqui bem junto a mim Eu juro nunca, nunca, nunca Nunca desistir Quando dois corações Seguem a mesma direção A vida foi, tudo vai Nova, nem ninguém podia separar O amor, poder invadir o coração Não dá pra fugir, eu tenho o que dizer Meu maior desejo é ter você aqui Sempre bem perto de mim Sempre bem perto de mim Perto de mim Quando dois corações Seguem a mesma direção A vida foi, tudo vai Tudo vai, tudo vai Quando dois corações Seguem a mesma direção A vida foi, tudo vai A vida foi, tudo vai Nova, nem ninguém pode separar O amor, poder invadir o coração Não dá pra fugir, eu tenho o que dizer Meu maior desejo é ter você aqui Sempre bem perto de mim Vou contar pra você O meu maior desejo